Fala, moleques e bonecas! Beleza? Rezendível aqui. Trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser uma trollagem épica. Sério, vai ser uma trollagem muito, muito boa mesmo. Vai ser uma trollagem que eu fiz há muito tempo atrás, com o Poké. E aí, tipo assim, pegou 3 milhões de acessos, tipo, 200 mil likes, muita gente curtiu. E aí hoje eu vou fazer com uma das garotas que tá gravando comigo, que é a Virgínia. O que que vai acontecer? Eu vou trollar ela com águas vivas, galera. Exatamente, olha só. Eu tenho aqui águas vivas. Olha só. Uma, duas, três águas vivas. Muito, muito louco, né, mano? Obviamente essas águas vivas, elas são de mentira, gente. Olha só. Elas são de mentira, mas elas são muito realistas, mano. Olha só, elas têm aqui as... não sei o nome disso aqui, mas é os fiozinhos que dá choque. Entendeu? Esses negocinhos que se pegam em você, tipo, ah, morre, entendeu? Então, é isso aí. São três. Tem essa, tem essa aqui, que é a verde. E também tá muito massa, tá? E tem essa amarela também, que tá muito louca. Essa aqui é muito real, véi. Ela é muito real, muito real. E na piscina, elas flutuam. Olha como que elas flutuam. Elas flutuam, entendeu? Eu fico igualzinho lá com a igreja. Igualzinho. E aí, mano, ela não deve nem... Não dá nem até noção do que eu vou fazer isso. Ele não deve nem ter ideia. Então, o que que acontece? O Adriano tá lá na piscina com ela, jogando futebol, fazendo alguma coisinha. Por quê? Porque a gente acabou de gravar um vídeo. A gente acabou de gravar um vídeo lá na piscina, que saiu hoje, meio dia até. E aí, agora eu pedi pro Adriano dar uma enrolada lá com ela. Porque ele já sabe da trollagem. Ele só vai entrar em desespero pra assustar ela, entendeu? Então, tipo assim, mano, vai ser muito, muito engraçado. E pra quem acompanha o canal no tempo, você sabe que essas aguas vivas aqui eram do meu aquário, né? Acho que vocês lembram disso. Então, mano, vamos que vamos. Só que antes eu tenho três avisos importantes pra vocês. O primeiro é pra você se inscrever no canal. Mano, isso é muito importante, galera. Se inscreve, por favor. Que quando chegar a 14 milhões, eu vou mudar a plotagem do meu carro, tá? Eu vou tirar o dourado, vou colocar uma plotagem de super-herói. Vocês vão escolher o super-herói. Então, tipo assim, vai virar o carro do Amento de Ferro. Vai virar o carro do Hulk. Ou do Capitão América. Ou outros heróis. Então, arrebenta de se inscrever aí. Deixa muito like. Porque se tiver 100 mil joinhas, eu vou pegar e vou colocar uma cobra na piscina. Uma cobra gigante na piscina na hora que ela estiver lá dentro, tá? Então, mano, vai. Deixa muito, 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 muito like mesmo. 100 mil joinhas é a nossa meta, tá bom? Segue lá no Instagram. Instagram.com.br resenhas. Segue lá. Curte, comenta que eu vou te seguir de volta. E a última coisa é pra você que quer viajar pra Disney. Mano, sério. Dá uma olhada aqui embaixo. Dá uma olhada aqui embaixo pra gente viajar junto e curtir pra caramba essa viagem. Pede pros seus pais olharem aqui, tá bom? Pra eles entenderem. Agora, galera, seguinte. A gente tava lá na piscina e eu pedi pra vir aqui pra pegar uma encomenda. Essa daqui é a minha encomenda. Beleza? Então, acho que eles já estão ligados. Eu vou chegar lá com essa encomenda. E olha só, eu vou mostrar pra vocês que eles estão lá na piscina. Dá uma olhada. Ó, estão lá na piscina. O Adriano tá só esperando eu ir lá. Entendeu? Olha ali, ó. Olha ali. Caraca, quase que viram a gente, mano. Meu Deus do céu. Faz o seguinte, ó. Eu vou chegar por lá. Na verdade, eu vou chegar por aqui. E aí, meu câmera vai ficar escondido. Beleza? Pra gente não ter problema deles acharem que é trollagem. Como eu disse, o Adriano já sabe. Mas a Virginia, não. E vamos ver como que ela vai reagir. Pra água viva. E aí, mano, a hora que eu chegar lá, eu tropeço, caio com o balde, sei lá o quê. E aí, eu faço alguma coisa. Vamos que vamos. Vamos lá, galera. Grave escondido, grave escondido, fica ali atrás da árvore. Galera. Vocês não estão ligados. O que foi? Mano, fui pegar a encomenda agora, né? Mano, vocês não estão entendendo. Vocês já viram a água viva? Já viram aí, mentira. Já na praia? Olha aqui, mano. Mentira, mano. Três. Cuidado aí, galera. Vamos barrar isso aqui. Segura o balde aqui, né? Caraca, que grandona, mano. Mano. O que tu vai fazer com isso? Hã? Vai fazer o que com isso? Mano, não sei. Tipo assim, eu vou fazer algum vídeo, entendeu? Uns dois, três vídeos. E aquário, né? Hã? Aquário? Ou aquário, ou... Banheira. Banheira. Banheira é bom. Ou eu tava até pensando na piscina. Só que, tipo assim, sem ninguém. É, não importa. Porque, tipo assim, O negócio aqui queima, filho. Óbvio, porque eu tô na praia uma vez, É sério. Não, isso não é mentira, não é sério. Eu tô na praia, no mar. Aí, tipo, em Minas, ela passou um trem, Me queimou, velho. Queimou. Cabou minha perna, velho. Foi um trem ou foi uma filha? Um trem embaixo d'água? É no Japão, isso aí? Eu fui lá pelo... A menina falou, o que você acha que é isso? O cara falou, Água viva ou camarão elétrico. Camarão, velho. Camarão elétrico? Tá longe, na Bahia? Ela é tria elétrica, na Bahia. Não, tu consegue. Aí, bem, não. Mano, você consegue bem. Sei demais. Eu gosto de, tipo assim, É meio que um de cada coisa. Não, mas tu tem que tomar cuidado. Cuidado é lindo, mano. Não, não, não. Tem que tomar cuidado só com os tentáculos. Sério, eu tenho medo, velho. Você sabia que você pode encostar aqui em cima, assim? Sabe? Pode? Pode. O Google dela não... Não pode, não pode. Só pegar embaixo, entendeu? Aqui, a côma. Caraca, você já foi queimada. Já, velho. Ficou feiaço. Ficou feiaço, foi vermelhaço. Fizeram xixi em tu ou tu que fez xixi? Não, eu não. Não, mas tem uma história dessa, não tem? Que faz xixi pra queimadura. Eu não fiz isso, meu irmão, eu não fiz. O que que você fez? Só gelo e pomada. Bom, mas pomada em praia. Onde que te entro? Eu tinha pomada. Caraca, meu bem. Mas, mano, é... O que que eu pensou de dizer que você parou ali? Ué, vai ter na banheira. Água vinda na banheira. Será que se puderam colocar na piscina e ficar com ela? Será que que queima? Queima. Queima. Não, olha só. Se tu tiver a banheira lá e tu aqui, eu acho que não queima, vai chegar nem perto assim. Não, se ela passar perto, você bater o tempo. É, o negócio é um tentáculo, não pega. É. É igual aquele filme lá, velho, né? Não sei lá. Ah, não vai ser o negócio daqui ficar desviando. Ah, é. Ah, calma, não é isso aí. Que bom. Vou te passar. Que bom. Eu nunca sei o negócio dele. Mas tu vai devolver pra ele depois? Hã? Vai devolver. Depois eu vou pegar o... Esse aqui é como se fosse que tá me prestando pra fazer os vídeos. Ah, não. Tem polvo lá. E polvo é maneiro também pra fazer os vídeos. Ah, na polvo é louco. É? Agora eu não sei, eu acho que eu vou colocar uma banheira, velho. Ah, acho que também é uma banheira. Não, mas na aquário, não tem aquele vídeo pra vocês aí na aquário. Ah, pô, mas na aquário às vezes tem gente que bota água viva. Agora é banheira. Na aquário a gente vai colocar a mão lá. Ah, tu vai fazer um vídeo, mano? É. Nossa. Só não pode ser ninguém no verso menino. Não, só não pode ser eu no vídeo, sabe? Não pode ser ninguém no verso menino? Não pode ser não, menos eu. Nossa senhora. Meu Deus! Meu Deus! Que isso, velho! Que problema aí? Sacanagem, mano. Isso aí queima, cara. O quê? Pô, isso aí queima, mano. Quase venciu a gente, mano. Tá na roda, velho. Queimou, nem queimou. Agora, como é que tu vai tirar isso aí? Nossa... Ah, não sei, eu vou deixar aí. Pô, sacanagem, mano. Ah, para, vocês vão ficar assustados com uma... Então pega aí com a mão. Entra na água aí. Assustou aí? Ô, mano, você não tava brincando aí com a bola, mano. Eu vou pegar com o balde aqui, calma aí. Pronto. Eu quero ver começar a... Ah, deu pra ir dar tudo. Aí, ó, peguei. Deixa eu ver se vai catar. Vem! Tá louco, Adriana. Que isso, véi? Tá louco? Que que é isso, véi? Para! 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 Tá do teu lado, pô! Cata daí, cara! Vem, vocês tão malucos da cabeça doente mental? Sua coxa doente mental? Mano... Ai, meu coração. Vem! Mostra, véi. Pega pela cabeça aí, ó. Meu Deus, eu te assustei, filha. Vem! Isso é de mentira! É de mentira! É de mentira. Ai, tu não vai ver. Sustou, hein? Nossa! Não! Vambora! Sustou, hein? Sustou, hein? Nossa! Pera! Pera mesmo! Cuidado que ela viu, tia! Deixa ela lá na... Olha só! Não, véi, pera! Nossa! Se meu coração não fosse meu peito, eu ia me pegar. Mano, sabe qual foi? Sabe qual foi? Engraçado? Engraçado que ela tinha sido queimada. Não! E eu não sabia, mano! Não, já fui queimada na praia. Olha o bicho aí, ó. Meu Deus! Seu lá em Viçosa? Lá na Viçosa. Lá na Viçosa Bahia. Mano, e ele sabia. Ele tava jogando bola aqui com vocês. Tava só distraindo, só. E ele me matando na bola, véi. Não, só falso não. Eu sou um ótimo trabalhador. Eu tava gravando os vídeos. Exatamente! Entendeu? Eu tava te distraindo. Fiquei com medo, real, véi. Não faz mais. Não faz mais. Dá um beijo em ela. E a hora que ele te jogou e você jogou ela? Não! Falei esse cara... Moleca! Ela não sabia pra onde nadar. Ela ia pra cá, ia pra cá. Aí eu cheguei e joguei outra na cabeça. Bom, galera. Não, véi. Dá muita like aí, véi. Uma trollagem muito boa. Muito boa, muito boa, muito boa. Tem que ter muito like. Tem que ter muito joinha. Muito joinha. Porque se chegar a 100 mil joinhas, mano... Justamente errada. Eu? É. Mas tem que mudar o disco, né? Trocar o disco. Já deu eu. Tem que ser KM agora. Não, você não tá entendendo. Tem que ser KM? Você não tá entendendo. Você não tá entendendo o que eu disse. O que eu não tô entendendo? 100 mil likes e a galera sabe o que vai acontecer. Ai, meu Deus. Então, bate dedo no meu like. Eu não sei não, saia com ele. Não, agora eu vou ter que dormir e acordar assim frenética em tudo, né? Com a gente. Então, bate dedo no like aí. Se inscreve no canal. E é nóis. Um beijo pra todo mundo. Valeu, falou e tchau! Tchau! Tchau, tchau!